Nós estamos lendo do livro Krishna, a suprema personalidade de Deus, escrito por sua divina graça, Hase Bhaktivedanta, Swami Brabhupad. Capítulo 9 Mãe Ashoda amarra o Sr. Krishna. Certa vez, vendo que sua criada estava ocupada em diferentes trabalhos domésticos, mãe Ashoda encarregou-se pessoalmente de fazer manteiga. Enquanto batia manteiga, ela cantava os passatempos infantis de Krishna e sentia prazer pensando em seu filho. A ponta de seu sari estava bem amarrada, enquanto ela batia a nata, e nesse trabalho árduo, leite pingava automaticamente de seus seios, por causa do amor intenso por seu filho. Seus seios moviam-se, enquanto ela trabalhava com muito esforço, ao bater na nata com as duas mãos. As pulseiras e braceletes de seus braços retiniam ao se tocarem, e os brincos e seios balançavam. Em seu rosto havia gotas de suor, e a guirlanda de flores que estava em sua cabeça esparramou-se por toda parte. O senhor Krishna apareceu diante desta cena pitoresca, no papel de um menino. Ele estava com fome, e para aumentar o amor que sua mãe sentia por ele, queria que ela parasse de bater. Krishna indicou que o primeiro dever dela era deixá-lo mamar, para depois, então, bater a manteiga. Mãe Ashoda pegou o filho no colo, e pôs-lhe na boca o bico de seu seio. Enquanto Krishna mamava, ela sorria, apreciando a beleza do rosto dele. De repente, o leite que estava fervendo no fogão, começou a transbordar. Para impedir que o leite derramasse, mãe Ashoda logo pôs Krishna de lado, e foi para o fogão. Deixado daquele jeito por sua mãe, Krishna ficou muito zangado, e seus lábios e olhos ficaram vermelhos de raiva. Ele mordeu os lábios, e pegando uma pedra, quebrou o pote de manteiga. Com lágrimas falsas nos olhos, Krishna começou a comer manteiga, num lugar escondido. Neste ínterim, mãe Ashoda voltou para o lugar onde estava batendo a manteiga, depois de ajeitar a panela com o leite que havia derramado. Ela viu que o pote onde se guardava o iogurte batido estava quebrado. Como não podia encontrar o menino, concluiu que o pote quebrado era a obra dele. Começou a sorrir, enquanto pensava. O menino é muito esperto. Depois de quebrar o pote, ele saiu daqui com medo do castigo. Depois de procurar por toda a parte, ela encontrou seu filho sentado, em um grande pilão de madeira, que estava de cabeça para baixo. Krishna, tirando a manteiga de um pote pendurado no teto, estava dando a manteiga aos macacos. Mãe Ashoda viu que Krishna olhava de um lado para outro, com medo dela, porque sabia que estava agindo mal. Ao ver seu filho tão absurdo, ela silenciosamente se aproximou dele, por trás. Krishna, porém, vendo que ela vinha até ele com uma vara na mão, desceu imediatamente do pilão e começou a fugir, amedrontado. Mãe Ashoda perseguiu-o em todos os cantos, tentando capturar a suprema personalidade de Deus, que nem as meditações dos grandes yogis podem alcançar. Em outras palavras, a suprema personalidade de Deus, Krishna, a quem jamais alcançam os yogis especuladores, estava brincando como uma criança pequena, com uma devota tão elevada como Mãe Ashoda. Mãe Ashoda, porém, não podia pegar facilmente o menino, que corria, por causa de sua cintura fina e corpo pesado. Mesmo assim, ela tentava segui-lo tão rápido quanto possível. Seu cabelo soltou-se e as flores do cabelo caíram ao chão. Embora estivesse cansada, de algum modo ela alcançou e capturou seu menino travesso. Quando foi pego, Krishna estava a ponto de chorar e sujou as mãos nos olhos, que estavam ungidos com um cosmético negro para os olhos. O menino viu o rosto de sua mãe, enquanto ela se inclinava, e seus olhos ficaram inquietos por causa do medo. Mãe Ashoda, pôde entender que seu filho estava com medo, sem necessidade, e para seu benefício, ela quis acalmá-lo. Sendo a pessoa que mais queria o bem de seu filho, Mãe Ashoda começou a pensar. Se um menino ficar com muito medo de mim, não sei o que pode acontecer. Mãe Ashoda então jogou fora a vara. Para castigá-lo, ela pensou em amarrar as mãos dele com algumas cordas, mas não sabia que de fato era impossível amarrar a suprema personalidade de Deus. Mãe Ashoda pensava que Krishna era seu menininho, e não sabia que para ele não havia limitações. Krishna não tem lado de dentro, nem de fora, nem começo, nem fim. Ele é ilimitado e onipenetrante. De fato, ele é a manifestação cósmica total em pessoa. Assim mesmo, Mãe Ashoda pensava em Krishna como seu filho. Embora ele estivesse fora do alcance de todos os sentidos, Mãe Ashoda esforçava-se para atá-lo a um pilão de madeira. Mas ao tentar amarrá-lo, ela descobriu que a corda era curta demais. Faltavam cinco centímetros. Ela juntou mais algumas cordas da casa e amarrou-as juntas. Mas no final, ela viu que ainda faltava corda. Dessa forma, ela amarrou todas as cordas que havia em casa. Mas quando deu o último nó, ela viu que ainda faltavam cinco centímetros. Mãe Ashoda sorria, mas estava espantada. Como era possível aquilo? Tentando amarrar seu filho, ela se cansou. Estava suando e a guirlanda tinha caído de sua cabeça. Então, o Sr. Krishna apreciou o árduo trabalho de sua mãe. E tendo compaixão dela, concordou em ser amarrado com as cordas. Krishna, fazendo o papel de uma criança na casa de Mãe Ashoda, estava, na verdade, representando seus próprios passatempos selecionados. É claro que ninguém pode controlar a suprema personalidade de Deus. O devoto puro rende-se aos pés de lotos do Senhor, que pode tanto proteger quanto subjulgar o devoto. Mas de sua parte, o devoto nunca esquece sua posição de rendição. De maneira semelhante, o Sr. Krishna também sente prazer transcendental em se submeter à proteção do devoto. Isto foi exemplificado pela rendição de Krishna à sua Mãe Ashoda. Krishna é o outorgador supremo de todas as espécies de liberação a seus devotos. Mas a bênção que foi concedida à Mãe Ashoda jamais foi experimentada sequer pelo Sr. Brahma, nem pelo Sr. Shiva ou pela deusa da fortuna. A suprema personalidade de Deus, que é conhecida como o filho de Ashoda e Nanda Maharaj, jamais é conhecida tão completamente pelos yogis e especuladores, que não conseguem apreciá-lo como o reservatório supremo de todo prazer. Mas Krishna é facilmente acessível a seus devotos. Depois de amarrar seu filho, Mãe Ashoda ocupou-se com os deveres da casa. Naquele momento, amarrada ao pilão de madeira, Krishna pôde ver, à sua frente, duas árvores, conhecidas como árvores Arjuna. O Sr. Sri Krishna, que é o grande reservatório de prazer, pensou assim consigo mesmo. Mãe Ashoda, primeiro foi embora, sem me dar leite suficiente. E por isso quebrei o pote e distribuí a manteiga em caridade aos macacos. Agora, ela me amarrou num pilão de madeira. Então vou fazer uma travessura maior ainda. Foi assim que Krishna pensou em derrubar as duas altíssimas árvores Arjuna. Existe uma história por trás das duas árvores Arjuna. Em sua vida anterior, as árvores tinham nascido, como os filhos humanos, de culveira, e seus nomes eram Nalakúvara e Manigriva. Por sorte, eles foram vistos pelo Sr. Em sua vida anterior, eles tinham sido amaldiçoados pelo grande sábio Narada, com o intuito de que depois recebessem a maior bênção de ver o Sr. Krishna. Esta bênção-maldição foi-lhes concedida devido a seu esquecimento causado pela embriaguez. Esta história será narrada no próximo capítulo. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 9 de Krishna, intitulado Manashoda Amarra o Sr. Krishna.